O destino de Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino de Deus está nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontar os tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino de Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino de Deus está nos olhando Decepcionado Que pena, que pena O destino de Deus está nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino de Deus está nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino de Deus está nos olhando